Meus amigos, minhas amigas, boa noite! Canal Flamundi chegando na área no pós-jogo de Flamengo 1, Defensa e Injustice 0, isso mesmo! Defensa e Injustice 0, Flamengo 1! Flamengo vence o confronto válido pelo primeiro jogo das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Jogo esse que foi lá na Argentina. Flamengo traz uma ótima vantagem para o jogo de volta semana que vem também às 21h30, horário de Brasília, no Brasil. Tudo isso, meu amigo, tudo isso para você a partir de agora no canal Flamundi. E antes, quero pedir a você que não é inscrito no canal, botão vermelho aí embaixo é escrito inscreva-se. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com o amigo, ative o sininho das notificações. Flamengo que foi a campo com Diego Alves, Isla e Felipe Luiz nas laterais. A zaga teve Gustavo Henrique, Léo Pereira, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro no meio. No ataque, ele, Gabigol e Michael. Michael que mais uma vez foi dele o gol, já garantiu a vitória no jogo passado contra Chapecoense e hoje também no confronto da Argentina, gol foi dele. Um belo chute de fora da área aos 20 minutos do primeiro tempo. A bola teve um leve desvio ali que matou o goleiro de defesa e justiça sem chances para ele. Um a zero, Mengão. Beleza? Meus amigos, ó, Flamengo jogou mal. Mal. O time praticamente inteiro jogou mal. Gabigol, mal. Arrascaeta, mal. Everton Ribeiro, mal. Thiago Maia, mal. Michael, mais ou menos. Enfim, o time quase todo mal. Por exceção dele, Diego Alves, que foi disparado o melhor da partida. Diego Alves fez um partidaço. Daquelas mesmo de salvar. Fez ali ao menos umas quatro excelentes defesas. Não foram ótimas defesas. Foram excelentes defesas do goleiro do Flamengo. Garantindo assim um a zero. Vantagem é essa que o Flamengo traz para o jogo de volta. E a vantagem ainda que o Flamengo terá, porque o jogo de volta quarta-feira que vem, terá torcida. Isso mesmo. Se você não sabia, está sabendo agora. O Flamengo já conversa com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para colocar 10 mil torcedores em campo. Se o prefeito do Rio não aceitar, o Flamengo vai mandar o jogo lá em Brasília. Onde o governador de Brasília, Libanês Rocha, já disse que 18 mil torcedores pode colocar no Mané Garrincha. Desde que não sejam mulheres grávidas, nem menores de 18 anos. E também que tenha tomado as duas doses da vacina. Então, sendo no Rio, sendo em Brasília, Flamengo terá, além da vantagem numérica de um a zero, também terá torcida em campo. E 10 mil, ou 18 mil, já dá para fazer um barulho, né? Oh, meu bebegão, eu gosto de você. Tudo. Quero cantar um... Nossa, já dá, já dá, já dá. Já dá para fazer um grande barulho. Vale lembrar que, nessa fase da Taça Libertadores, tem o gol qualificado. O que é gol qualificado, Flamundi? É aquele gol que fora de casa vale dois. Então, Flamengo vai ser por um a zero na Argentina. Empate aqui da Flamengo. Um a zero, pênaltos. Qualquer outra vitória a partir de dois gols, dá defesa e justiça. Dois a um, dá defesa e justiça. Três a dois, defesa e justiça. Cinco a quatro, defesa e justiça. Então, o Flamengo joga pelo um empate. Jogo de volta, quarta-feira, 21 em 30. A gente não se sabe se será no Rio, com 10 mil torcedores, ou em Brasília, com 18 mil torcedores. Não vou dar nota, só nota 10 para o Diego Alves. Também, nota 10 para o Renato Gaúcho, que não teve tempo de treinar bem o time. Foi um treinamento ali, mais ou menos. Então, não dá para cobrar do jogador. Mas, pela vitória, começou sua saga no Megão com o pé direito. Parabéns, Renato. Bem-vindo, Renato. Show de bola. Parabéns pela vitória. Parabéns, Megão, pela vitória. Vitória muito importante, porque libertadores é libertadores. E o Megão está em busca do Tri, da América e do Bi Mundial. Isso aqui é Flamengo. Meus amigos, não reparem o local aqui que eu estou. Tivemos um probleminha ali com a lâmpada, ali do estúdio. Mas, não podemos deixar de fazer para vocês o vídeo. Deixar vocês informados com tudo que acontece no Megão. Megão esse que não vai voltar agora, no pós-jogo para o Brasil. O Renato Aux pediu para o Flamengo mudar essa logística para os jogadores descansarem já para o confronto de domingo contra o Bahia. E, então, o Flamengo sai amanhã da Argentina às 11 horas da manhã e chega aqui no Brasil em volta de 3 horas da tarde. Beleza? Meus amigos, esse foi o pós-jogo de Flamengo 1, defesa e injustiça e zero. Vou repetir. Flamengo 1, defesa e injustiça e zero. Você que não é inscrito no canal, botão vermelho aí embaixo é inscrito e inscreva-se. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e lembrando a você, meus amigos, nesse momento da Libertadores, o importante é vencer. Jogou mal, jogou bem, o Flamengo trouxe a vitória para o Brasil. Assim, o treinador Renato Aux terá mais tempo, com mais tranquilidade para desempenhar todo o seu conhecimento no clube de regatas, o Flamengo. Beleza? Lembrar vocês também de uma coisa muito importante. Megão é show, mas Deus é live!